Olá amigos do blog Entidades Ciganas da Umbanda Aqui é Emerson de Ossain, editor do blog Hoje com um vídeo polêmico relacionado a crimes sexuais realizados por pessoas com ligações religiosas Bem, o último caso polêmico que agora está batendo na mídia e as pessoas perguntaram por que eu estou quieto como se eu estivesse conivente com o caso é o caso do tal médium João de Deus, famosíssimo em que várias mulheres agora estão acusando de crime sexual, assédio sexual ter se passado com elas e afins Bom, quem segue o blog há mais tempo, 10 anos sabe que a quantidade de postagens que eu tenho Hoje consta o blog com 20 mil postagens 20 mil assuntos é muita coisa Dentre esses 20 mil assuntos, essas postagens Elas se encontram em várias plataformas O próprio blog Entidades Ciganas da Umbanda que está hospedado no Blogger Assim como tem a plataforma do Facebook, do Instagram, Twitter E temos uma plataforma especial que é o Pinterest O Pinterest é uma plataforma onde ficam guardadas todas as fotos e imagens principais imagens do blog Procura no Google Pinterest Entidades Ciganas da Umbanda Vocês vão ver uma pasta especial Onde constam, olha, ali não tem todas Mas no blog eu tenho o equivalente a 1.200 casos em 10 anos De pastor evangélico abusando e estuprando Pessoas, mulheres, adultas e pedofilia, crianças E não é pastor assim de Ah, o cara abriu uma igreja, disse que é evangélico E o cara já era um estuprador e fez isso para se aproveitar Não, são igrejas conceituadas Assembleia de Deus, a Universal Essas grandes igrejas evangélicas Entra ali, nesses links que eu tenho, que eu comentei agora E vocês vão ver a credibilidade dos sites Em que foram feitas as postagens Eu não fiz acusações ao vento Tal igreja, um pastor evangélico estuprou uma criança de 5 anos Não, está lá, fontes, G1, Clique, RBS, Folha, Yahoo Gente, os jornais locais, sites sérios E todos com a comprovação da polícia E a justiça comum mandou prender eles Sendo que, nesses casos, o estupro foi comprovado Uma criança de 4 anos estuprada por um pastor evangélico Passou pelo, acho que é em médico, que se fala, não sei dizer Não sei que o médico constatou que ela foi estuprada pela pessoa Mas, voltando ao caso do João de Deus Todo ser humano, todas as pessoas Padre da igreja católica O pastor evangélico da igreja evangélica O médium espírita do kardecismo O médium bandista da Umbanda O budista, monge budista Ou budista do budismo Ou qualquer uma religião Qualquer filosofia religiosa São homens, são mulheres São seres humanos passíveis de erro Isto eu já tenho dito Olha, nesses 10 anos de blog Praticamente umas 5, 6 vezes por mês Sempre disse, estou dizendo E sempre direi Gente, não deixem seus filhos Sozinhos com o pastor evangélico Com o padre Com o médium kardecista Com o médium da Umbanda Com o pai de santo, com a mãe de santo Com o mulá Com o monge budista Com a pessoa religiosa que seja Motivo nenhum Qualquer ato religioso Em qualquer religião que seja Esteja com seus filhos Eu não estou dizendo Que todos são tarados Estufradores, pedófilos Não Mas o ser humano É passível de erro Então deixa comigo também Então se é para Não virem com mimimi Comentários e essas coisas Também não deixem Criança comigo Ou tomando um passe Sozinho comigo Então que seja Para diminuir A polêmica Para dizerem que eu estou Dizendo que eu sou melhor Que todos Neste caso Do João de Deus Por exemplo Primeiro a FEB Federação Espírita Brasileira Confirmou que ele não era Um espírita kardecista Começa por aí Gente Qualquer atuação mediúnica Agora Vamos levar para a parte mediúnica Que eu entendo mais Qualquer ação mediúnica Não entre com o médium Num quartinho escuro Sozinha Ou sozinho Não entre com o médium Sozinho Porta fechada Tá Mas é Tem cento espíritas Que tem esse atendimento Em que em vez de uma porta Trancada Fechada É uma cortininha E essa cortininha Fica entreaberta Em que vagamente Dá para olhar Tu não escuta O que está acontecendo Mas tu vê O que está acontecendo Se é uma certa segurança Até lá Até É aceitável Isso Opinião minha Tá Pessoal Emerson Editor do blog Entidades Ciganas da Umbanda Passe magnético Ou qualquer outra ação Espiritualista Não só espiritual Não se passa A mão no seio Na bunda No pênis Ou em órgãos Sexuais Genitais Ou qualquer ação Que venha A transparecer Ser um ato sexual Não Nem assim A Pobagira Exu Que são Entidades Que tem um preconceito Enorme Nesta Nossa espiritualidade Nem eles fazem isso Não fazem Não fazem Não existe E se isso aconteceu Contigo Evangelico Católico Umbandista Kardecista Budista Ou qualquer pessoa Que esteja vendo Este vídeo Se você foi tocado Ou insinuado Ou Vamos Utilizar um outro termo Também que possa acontecer Se tu Estou me fazendo agora Eu sou o tarado Se tu não deixar eu passar a mão em ti Tu vai para o inferno É isso em nome de Jesus Cristo É para o teu bem Só assim para te salvar Sai dessa casa E vai na polícia E denuncia Não tenha medo E se a pessoa te ameaçar Vai dizer que vai matar tua família E que tu vai para o inferno Se denunciar ela Vai na polícia Igual Denuncia Não existe nenhuma religião Nenhuma Nenhuma Mesmo Qualquer ato Que seja Em que se toque Com a intenção Sexual Alguém Ok Bom Conversando com um amigo meu Agora semana sobre isto Um exemplo que eu dou Um guia Que eu gosto muito Que eu gosto muito Amo de paixão Preto velho Bom Agora como é que fica O atendimento Com um preto velho Em que essa entidade maravilhosa Ela tem uma tendência A abraçar Fraternalmente A pessoa que está sendo Atendida Como um pai abraça um filho Um amigo e abraça um outro amigo Um abraço de boas-vindas Um abraço de saudade Este abraço serve para uma troca energética Ok Só que este tipo de Entre aspas Toque Ou Encosto Não encosto Espírito A pessoa encostar Nesta pessoa Deve ser visto Em um ambiente Num centro espírita Onde tenha uma roda mediúnica Deve Dois, três médiums que seja Mas eu vou exagerar um pouquinho 15, 20 médiums Incorporados Com pretos velhos E aí a pessoa Preto velho Sentado no banquinho E a pessoa Bem acorporada Abraça um preto velho Oi preto velho Como é que vai? O preto velho Ai como é que está Meu filho? Que conotação sexual Que tem isso? Não tem Então tem que cuidar Fazer o contrabalanço Do ato em si Este ato tem Essa conotação sexual Ou não tem O mesmo preto velho Entre aspas Num quartinho escuro Com a porta fechada Não vou dizer chaveada Fechado E escuro Vim te abraçar Fazer a mesma coisa Não é preto velho É um tarado Sem vergonha Isso serve Para qualquer outra religião Então meus amigos Não em Deus Em ninguém Em Deus Em Deus Eu não sei se o português Está correto Mas dá para entender Nem Chico Xavier Nem João de Deus Nem Divaldo Franco Nem Silas Malafaia Nem Edir de Macedo Nem eu Nem o Papa Francisco Nem o Dalai Lama Ninguém relacionado A nenhuma religião Não em Deus Endeusem estas pessoas Não nos endeusem Porque as vezes eu recebo uns e-mails elogiando Ai tá, muito obrigado Legal O blog ajuda bastante gente em momentos difíceis Eu sou um médium que eu já atuo há 30 anos Na religião da Umbanda Já ajudei muita gente Já me agradeceram Mas assim como eu Já há várias postagens Pode ver ali Ache uma postagem que diga Que eu diga Que eu sou o cara Sou Deus Bate em palma para mim E agora quantifiquem Se conseguir Quantas postagens que eu peço Para que não me engrandeçam E não me endeusem E não digam que eu sou o cara Porque isso eleva o ego E faz a nós médiums cairmos Então Não em Deus Outra coisa Tá sabendo o que tá acontecendo Em que este religioso Está cometendo algum ato libidinoso Um ato sexual Contra alguém Vai na polícia Denuncia Não tenha medo Porque se esta pessoa Que está sofrendo este ato Ela não tem condições Pessoal Moral Ela está se sentindo Oprimida Ou até ameaçada de morte E tu não tomar nenhuma atitude A culpa é tua Tu é conibente Se esta pessoa For estuprada Então neste caso João de Deus Eu não estou dizendo Que ele é culpado Quem vai dizer Que ele é culpado É a justiça No final das contas Mas se realmente Isto estava acontecendo Há muitos anos E muitas pessoas Sabiam o que acontecia E não tomaram Nenhuma atitude Estas pessoas Têm que ser punidas E eu vou te dizer assim Eu estou cansado De esperar Pela tal punição De Deus Pois pune Tem que ser punido Agora Pela polícia E pela justiça Porque se tu está vendo E sabe o que está acontecendo Tem que punir Porque esta casa Não era de luz É uma casa trevosa Este centro espírita Esta igreja Ou tempo Ou nome Que seja E outra coisa Foi duas, três Agora vem uma coisa Tu foi duas, três, quatro Cinco vezes E tu foi abusado Ou o João de Deus Ou o médium tal Ou o pastor tal Ou o padre tal E não tomou Nenhuma atitude Mas tu continuou Indo ali Olha Tu me desculpe Mas tu é sem vergonha Aí tu merece mesmo Me desculpe É o meu ponto de vista Porque daí Ou é bênção mental Vai procurar um psiquiatra E se foi por livre e espontânea vontade Tu não pode estar Aposando de coitadinho agora Que um monte de gente Está aparecendo Ok Porque tem pessoas Que Por motivos óbvios Ou fraqueza moral Medo Medo A pessoa ameaça A família da pessoa Enfim Vários fatores Essa pessoa não tem A força necessária De Se proteger Essa merece A misericórdia O meu respeito A minha pena E o meu auxílio Mas Se estava Estava ficando bom Eu sei Que nem casos Eu vou contar um caso Não vou nem dizer aonde Porque isso já faz Há muito tempo Uma pombagira Que pegava Esse médico Uma pessoa Que ia tomar um passe E levava para um quartinho Para transar Aham E essa pombagira Era pombagira? Não era pombagira Era a pessoa Se fazendo Na época Eu fui ver Esse centro de espírito Que as pessoas Contaram Acreditei Aham Só que daí Eu vi Duas, três pessoas Entrando Neste quarto E aí depois Mais outras pessoas E outras E outras pessoas Falando Aí automaticamente Não tem como Não acreditar Que ali ocorria Esta prática sexual Nada a ver com o centro Umbanda Até porque Não era um centro De um Umbanda real Federado Federado É uma mulher Uma prostituta Uma puta Vou ser bem sincero Pode até Ser que o youtube Corte agora Esse vídeo Porque eu falei Esse palavrão Em que se fazia De corporada Para fazer sexo Com as pessoas As pessoas Que estavam Indo ali Fazer o sexo Poderiam estar Sendo conviventes Ou sendo ameaçadas Ou queriam ganhar Alguma vantagem Vai que alguém Esteja também Aceitando Os prazeres sexuais Dos pastores Dos padres Ou dos médiuns Sabendo que Não vai ganhar nada Mas vai que Dá certo Na visão Da pessoa Vai que Deus Dê alguma coisa mesmo Mas enfim Para encurtar Este vídeo Que já está Muito longo Gente Religião Não tem nada A ver com o sexo A pessoa Encostou no ombro Te dando um passe Ó Eu vou tentar Visualizar melhor Isto aqui